Os maiores artistas do Brasil, o inesquecível Dorival Caymmi Olha quem vai pra Maracangalha com a gente, gente A jornalista, escritora e neta, Estela Caymmi Luiz Caldas e Saulo O que é que a baiana tem? Diretamente de Curitiba, o bonde do rolê Meu amor, meu amigo, querido Lázaro Ramo Eu gosto de rir e fazer as pessoas rirem Domingo, esquenta Nesta quinta, todo mundo conectado na moral Vamos conversar sobre a internet Esse negócio de ficar todo mundo conectado 24 horas por dia Que ser humano vai emergir daí? Nesta quinta, é pra curtir e comentar na moral Neste domingo, você vai ver em pequenas empresas, grandes negócios Pastelaria na Orla do Atalai, em Aracaju, fatura alto Os pastéis de camarão e caranguejo daqui são famosos Pequenas empresas investem em negócios dentro de condomínios Tá ali, minha mina de ouro Não perca o Pequenas Empresas, grandes negócios Já parou pra pensar que um grande show sempre tem bastidores incríveis? Vem ver, o Otaviano conhece tudo com uma palma da mão Tudo pra você no maravilhoso mundo do projeto Se o negócio é mostrar o que ninguém viu, Didi tá na área E o vídeo show é o conferir dessa cena sobre todos os ângulos Exatamente aqueles que você não viu na novela E a Pathy, gente, insistente como ela só, descobre tudo Mas vamos lá, eu não desisto Tá sentindo falta de uma dupla imbatível, né? Marcela e Mariana se apresentando Nós viemos ao ateliê da novela pra descobrir como esse figurino é feito Mais uma missão cumprida E o Zeca, hein? Ah, ele aí, ó, abrindo o jogo sobre o que rola nas gravações Olha o que tem de gente envolvida nessa transmissão aqui do estúdio De segunda a sexta é assim A gente vai show no seu vídeo Neste Domingão, você vai conferir o elenco da Dança dos Famosos 2014 Gente de sucesso, gente de talento, gente que tem história pra contar Tá aqui no Domingão Pra você estourar um saquinho de risadas Vem aqui Até que de risada eu entendo um pouquinho, né, Faustão? Tamo junto No seu dano E no Divando, Faustão Olha que casal pra dar conselhos pra você Pode perguntar o que quiser Que o que a gente souber a gente vai responder aqui No Divando, Faustão Mas se a gente não souber a gente vai fingir que sabe E vai responder assim mesmo Domingão, do Faustão Como é que será que a gente vai estar daqui a 20, 30, 40 anos? Você vai me amar do mesmo jeito? Eu vou te amar pra sempre Tchau